Olá pessoal, estou aqui para agradecer a vocês, já como vereadora, tivemos aí esse período muito intenso de campanha e hoje se concretizou aí essa vitória que o povo de Lago de Freitas nos deu com 755 votos e hoje a gente, nós fomos empossadas na Câmara de Vereadores, no anexo da Câmara, eu estou muito feliz com isso, nosso compromisso é o mesmo, de fazer o melhor pela nossa cidade, quero agradecer a todos os nossos eleitores, a toda a nossa Lauro, aos meus familiares, aos candidatos e candidatas do Partido Avante que nos permitiu chegar até aqui também, então essa conquista é nossa, é coletiva, ao vereador Capitão Alinto que assumiu aí a secretaria do nosso município, a CETOP e a prefeita Moema Gramacho que tem uma participação muito grande na nossa vida e eu sou muito grata a ela por todas as oportunidades que nos foi dada aqui em Lago de Freitas, fui secretária da Secretaria da CEMDESC, Secretaria Social aqui do nosso município, agradeço também o nosso presidente estadual, Pastor Sargento Isidoro, que nos deu aí essa confiança de poder representá-lo também, a confiança de poder cuidar aqui do partido do nosso município. Então deixo um grande abraço, a gratidão e vamos trabalhar com muita garra, com compromisso, encarando sempre como missão de cuidar de pessoas, cuidar de gente e o desenvolvimento aí da nossa cidade. Gratidão, estamos aí, vereadora agora. Obrigada!